André Cristóvano Agora queria chamar aqui o cara responsável pelo blues no Brasil André Cristóvano A gente vai fazer uma música que influenciou que influenciou o Jeff Beck, Eddie Clapton talvez o músico de blues que mais influenciou o rock Going Down, do Freddie King A gente vai fazer uma música também, André Pocahóis Pocahóis Só que a gente vai fazer uma música que muda e talvez beija e talvez o simulize Então, a gente vai amar e ela está encontrando E ela já vai fazer uma música que está ficando Tchau. 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 Tchau.